Pode acreditar Meu destino diz, meu bem Que eu não serei feliz Com mais ninguém Mesmo que o amor Se alimente de ilusão É melhor que sofrer De solidão Um amor pra crescer Precisa ter como existir Contido, retido Em vez de luz ou escuridade Se o que sinto não vai trazer você pra mim Não há porquê Um céu assim Não dá pra dizer Se no auge da ilusão O amor vai saber O que fazer Com a paixão Pode acreditar Pode acreditar Meu destino diz, meu bem Que eu não serei feliz Com mais ninguém Mesmo que o amor Se alimente de ilusão É melhor que sofrer De solidão Um amor Um amor pra crescer Precisa ter como existir Contido, retido Em vez de luz ou escuridade Em vez de luz ou escuridade O amor vai saber O amor vai saber O que fazer Com a paixão Com a paixão O amor vai saber alguma emoção Uma emoção Mostragem Um amor vai saber Com a paixão Com a paixão Obrigado.